Depois de superar dificuldades, a dançarina e coreógrafa Marcelo Oliveira finalmente conseguiu se estabelecer na profissão que tanto ama. Atualmente ela é dona de sua própria companhia e esse ano vai realizar um sonho, desfilar pela mocidade no Carnaval do Rio. A mãe da Marcela queria que ela fosse modelo, mas seu sonho era ser dançarina. Passando do hip hop à landa eróbica, ela percebeu que seu futuro era mesmo no samba. Eu acho que todo adolescente passa por aquela coisa, ai meu Deus, passarela, aquela coisa meio de sonho. Mas sempre quando eu ia para a quadra da mocidade, eu falava, isso me traz muito mais prazer. A dança cada vez ia me puxando mais e mais, mas quando eu comecei para a Valer foi com 18 anos. Eu comecei a ir mais para as escolas de samba, sou do Rio, então época de Carnaval era a escola de samba aqui, escola de samba pular, lá para onde o samba vive. E eu mesma, eu escutava o samba de enredo e inventava coreografia. Muita gente falava, ah, mas não existe coreografia em samba? Existe, existe, tem que ter alguma coisa, explicar, né, o que é que o samba, o que é que aquele enredo está falando. E ai eu comecei, aqui e ali, montar um grupo. Marcela trabalhava com eventos de samba por todos os cantos do Rio de Janeiro. Se mudou para Miami em busca de novas oportunidades na carreira. Quando eu cheguei em Miami, na primeira semana, eu já fui num evento que já tinha um pessoal tocando lá. Eu falava, meu Deus, que é isso? Eu preciso conseguir esse contato desse pessoal. E ai comecei a sambar com o pessoal em volta, para formar minhas próprias ideias. Mas desde pequena, Marcela sofria de uma séria condição de saúde que se intensificou por aqui. A epilepsia. Foi quando eu parei a companhia e vi que não dava mesmo, porque eu não conseguia me concentrar. Minha mãe nunca deixou minha irmã ver eu ter um ataque epilético. Quando eu consegui trazer minha irmã para cá, para me visitar, na primeira semana que ela estava aqui, dentro do supermercado, eu tive um ataque que foi um dos piores que eu tive. Daquele dia ali, foi dois anos de sofrimento. Muito difícil. O amor pelo trabalho com o samba e o apoio da família foram determinantes na superação dessa fase. Marcela buscou tratamento médico, mudou-se novamente, dessa vez para Los Angeles, e montou uma companhia especializada em eventos ligados ao samba. Me deu aquele pique, o pique que eu não senti há dois anos, veio para cima de mim, eu comecei a fazer minhas próprias fantasias. O samba aqui, às vezes, fica um pouquinho aquela coisa, americanizado, né? E aí eu falo, não, eu quero montar do jeito que eu sei, do jeito que eu aprendi no Rio de Janeiro. Aí eu comecei a trazer as fantasias das escolas de samba. Eu ia depois do carnaval para comprar fantasia, desenho fantasia também, vou lá, pego. Aos poucos, quando eu vim, tudo foi crescendo. Muita gente não conhece, porque aqui o popular é a sambista com a pena na cabeça, né? Mas não, eu gosto de show completo, uma escola de samba, mestre de sala e porta-bandeira. É melhor sambar com um ritmista tocando ali tudinho, tudinho na mesma hora acontecendo, um ritmista, mestre de sala e porta-bandeira. O que você acha que a dança te trouxe de positivo? Confiança. Confiança para tudo na vida. Eu era uma pessoa muito insegura. E na dança, no samba, foi onde eu encontrei aquela coisa como que, eu sei, eu consigo, eu posso, o que eu quero, basta eu lutar e eu vou conseguir. No samba, é sempre tudo positivo para mim. No samba, você encontrou alegria? Alegria. E os membros da companhia são só elogios ao falar sobre samba e sobre a Marcela, claro. Você não é brasileiro? Eu não, só. Qual é a sua origem? Eu sou daqui mesmo, de Los Angeles. Eu conheci o samba muitos anos atrás. Eu sempre tinha fogo de dançar, sabe? Vontade de dançar. E eu descobri pela cultura brasileira e até deixei esse momento sempre seguindo dançando samba até agora. Como é a Marcela como pessoa? Marcela é bem humilde, tem um bom coração, gente boa, certeza. Ela é muito fofa, ela é muito guerreira, é uma pessoa que luta muito, é muito determinada. Ela fala quando ela quer uma coisa, ela vai lá e consegue, ela trabalha para isso. E eu admiro muito o trabalho dela. E como é para você dançar na companhia com ela? É divertido, é muito legal. Eu sinto muita saudade do Brasil, então trazer um pedacinho do Brasil e compartilhar com as pessoas, com o público, é bem gostoso. E este ano a Marcela vai realizar o seu sonho de desfilar na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ela vai sair pela mocidade independente de Padre Miguel. Fala pra gente, Marcela, qual a sua expectativa para o desfile de segunda-feira? Com certeza é alimentar todos esses anos que eu não participei do carnaval e acumular isso dentro de mim e trazer para Los Angeles o máximo possível, né? Dar energia boa da mocidade e vamos que vamos! Sonha a mocidade! Sonha a mocidade! Sonha a mocidade! Sonha a mocidade!